O número de mulheres que perderam o emprego no início da pandemia e ainda estão fora do mercado de trabalho é o dobro do total de homens. E quase metade das mulheres desistiu de procurar trabalho por conta dos afazeres domésticos. 29 anos, 3 filhos, demitida há 12 meses. Scarlett veio mais uma vez ao Serviço Municipal de Apoio ao Trabalhador à procura de recolocação. Está difícil, né, por causa da escolaridade. Também tem algumas empresas que não pegam com filhos. Mas eu estou atrás. Todo dia eu venho, né, ou quando eu não venho eu estou sempre fazendo alguma coisa em algum lugar para poder me manter com eles. A busca por uma vaga de emprego, inclusive em dia de chuva, é necessária em um cenário ainda mais negativo que se formou nos últimos três anos para as mulheres. Pesquisa feita a partir de dados do IBGE mostra que a pandemia de covid-19 interrompeu uma tendência de maior inserção feminina no mercado de trabalho e marcou um descompasso não registrado em outros momentos de crise. Quando a gente olha a tendência, por exemplo, de aumento de desemprego na recessão de 2016 e 2017, a tendência entre homens e mulheres é a mesma. Já na recessão da covid, você tem um aumento muito maior no desemprego das mulheres em comparação aos homens. Por isso que muitos pesquisadores chamam a recessão da covid da recessão das mulheres. A retomada também foi desigual para os trabalhadores e trabalhadoras. O desemprego entre eles recuou dois trimestres antes, sendo mais desafiadora a recolocação para mães de crianças pequenas de até cinco anos. Com isso, no final de 2022, 26 milhões de mulheres estavam excluídas do mercado de trabalho. Quase metade delas desistiu de procurar um emprego por causa de afazeres domésticos, justificativa usada por apenas 10% dos homens na mesma situação. A coordenadora do grupo de pesquisas em gênero e empresas da FGV explica que as mulheres levaram mais tempo para entrar no mercado de trabalho e que políticas desiguais que se arrastam até hoje seguem acentuando diferenças no quadro de funcionários. O problema no Brasil quanto a, por exemplo, políticas públicas que poderiam, de forma afirmativa, alterar um pouco o cenário, seria, por exemplo, nós seguirmos algumas legislações de outros países que tratam do zelo com os filhos dentro de uma política de natalidade, de licenças de maternidade, licenças de paternidade, que são tiradas por ambos os pais para que o casal possa, sim, escolher quem vai estar junto com o filho recém-nascido, num momento ou em outro. Ela afirma que ambientes de trabalho diversos, além de promover justiça social, são mais lucrativos. Depois de três anos desempregada, o motivo da contratação não importa para a Alessandra. Ela veio entregar documentos para iniciar um novo trabalho na semana que vem. E está feliz, mesmo tendo trocado a área da educação pela zeladoria. Ah, eu estou muito feliz, eu consegui uma vaga para poder me manter, pagar o aluguel e as contas do dia a dia.